Os ausentes nunca tem razão. Aquele que se exime de decidir, que procura não se indispor com uns e outros, que não decide nada, que se deixa levar pela vida, assemelha-se ao ausente. Sua voz, se ouvida, é fraca e inexpressiva. Já temos advertências sobre isso no Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Seja quente ou seja frio, não seja morno, senão eu te vomito. Apesar de parecer melhor numa imagem idílica, ser simplesmente vomitado por uma fera que o tente devorar, por não ser palatável, é o melhor do não atuar, do ser inexpressivo. Se a imagem da fera for a escolhida, o melhor é lutar pela própria vida, é conseguir sair por suas próprias forças. Eis a analogia do versículo. Participar, assumir riscos. Esse é o trabalho da evolução. Buscar suas respostas, suas verdades. Nos deixarmos levar pelas respostas dos outros, somente nos fará repetir as vivências, as dificuldades e perder muito tempo. Se analisarmos nossas vidas, veremos que muitos problemas se repetiram até que uma resposta, uma solução simples e lógica, foi a definitiva. E ela demandou o trabalho que evitamos nas primeiras vezes. E ela demandou o trabalho que evitamos nas primeiras vezes.